E aí Agora sim Se ele não der a seta, ele vem na sede, não, mas ele já deu a seta, ele conhece, conhece não, vai cair, vai cair bonito, filmou, esse você pegou bonito, é aquele ele vem pro canto, manda agora pro perfeito, viu? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.